Plano de Estudo Tutorado, volume 3 de Matemática, da semana 4 do primeiro ano. Eu sou a professora Ana Paula e trabalho na Escola Estadual Santana, em Itaúna. Na semana 4, vamos trabalhar na unidade temática Grandezas e Medidas. No objeto de conhecimento, o sistema monetário e o reconhecimento de cédulas e moedas. As habilidades adquiridas serão reconhecer e relacionar cédulas e moedas que circulam no Brasil. Os conteúdos relacionados são estimativa e comparação de notas e moedas, ordenação e sequência numérica. Você sabia? Tudo o que vamos comprar, precisamos de dinheiro, não é mesmo? Você conhece o dinheiro utilizado em nosso país? O nosso dinheiro é o real. Ele é composto por notas, cédulas e moedas. As cédulas que usamos são essas. As de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 50,00 e de R$ 100,00. As moedas que usamos são de R$ 1,00, que quase não usamos mais, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 25,00, de R$ 50,00 e de R$ 1,00. Vamos assistir agora um vídeo muito legal com a turma da Mônica. Eu acho que eu vou querer... Acabei de ganhar a minha mesada. Hoje o sorvete é por minha cota. Que legal, Mônica. A água que eu pego em uranga, uva. Relaxa, amiga. Com a minha mesada, a gente pode comprar todos os sorvetes que a gente quiser. A mocha vai gastar tudo de uma vez? Olha lá, dinheiro não dá em árvore, hein? Hum, claro que não. Todo mundo sabe que o dinheiro vem do caixa eletrônico. Aham. Mas aí? Toda vez que meu pai tá sem dinheiro, ele vai até um caixa eletrônico, passa um cartão e o dinheiro sai. A minha mãe faz a mesma coisa. Os seus pais ganham dinheiro pelo trabalho deles. Eles guardam esse dinheiro em uma conta corrente pra não ficarem andando com ele por aí. Aí, quando precisam, eles sacam do caixa eletrônico. Entenderam? E dá pra tirar bastante dinheiro? Isso. Depende. Você pode ganhar bastante dinheiro, mas se não cuidar do que tem, acaba ficando sem nada. Do outro lado, mesmo quando se ganhar pouco cuidando das suas economias, você vai ter um pouquinho sem. Acho que entendi tudo. Então, melhor a gente já começar economizando no sorvete. É verdade. Oi, Margarinho, você não ia economizar? Mas eu tô economizando. Eu geralmente pego quatro. Atenção para as atividades do pet. Número 1. Três amigos combinaram de guardar em seus cofrinhos apenas moedas de 10 centavos. Depois de uma semana, resolveram abri-los e conferir quantos centavos cada um tinha. Observe a quantidade de moedas de cada um no quadro abaixo. Desenhe a quantidade de moedas e escreva o total que cada criança conseguiu guardar. Então, vocês vão observar aqui e desenhar quantas moedas que a Maria conseguiu juntar, o Miguel e a Manuela. Número 2. Número 2. Mário quer comprar um trenzinho. Veja o preço na etiqueta e desenhe notas de 10 reais na quantidade que ele precisará para pagar o trenzinho. Então, vocês vão ver aqui, ó, quanto custa o trenzinho e podem desenhar aqui do lado, em notinhas de 10 reais, quanto ele vai precisar para pagar pelo trenzinho. Número 3. Ana ganhou de presente uma nota de 100 reais. Quer trocá-la por notas de 10 reais. Quantas notas de 10 reais ela receberá? Circule quantas notas ela receberá. E depois, registre a contagem completando a sequência numérica. Então, aqui, ó, vocês vão relembrar a aula anterior. A gente aprendeu a contar de 10 em 10. Depois que vocês circularem, vocês vão completar a sequência numérica de 10 em 10 até 100. Número 4. Marque com X a alternativa em que o grupo de notas corresponde a 20 reais. Vocês vão marcar a letrinha A, B, C ou D. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Beijinhos! Professora Ana Paula E aí E aí Tchau, tchau.